Oi gente, hoje eu vou começar mais um vlog à noite, ao invés de ser de manhã Vim pegar as meninas aqui no aeroporto, porque a gente vai fazer umas fotos nesses dias que elas estarão aqui E aí eu vou mostrar tudo pra vocês As meninas são Manu Tamaru, Michele Fernandes, Lili Paiva e Pamela Ferrari E aí a gente vai fazer fotos pra algumas marcas e aí em vários locais legais Acho que a gente vai se divertir bastante também E aí vocês vão com a gente, tá? Tô toda entupida Finalmente peguei as meninas lá no aeroporto Ai a Michele tá aparecendo, esqueci Finalmente peguei as meninas lá no aeroporto e... Comida! Oi! As gordinhas já vieram comer, ó Ela só sabe fazer isso, né? Trouxe a Manu e a Bia aqui, nos quantos sabores Viu, depois eu que gosto de gordice, ela já levou a gente na pizzaria, agora nos 50 sabores Tu escolheu quantos sabores? 50 Obrigada! Agora a Manu vai experimentar o de tapioca, que foi o que eu pedi Tapioca de coco É bom? Eu... Eu... é meu preferido, gente Mas é de coco Tinha que ser tapioca de coco E aí, vocês estão querendo qual? Não sabemos De coco Qualquer coisa, tem aí, né? Qualquer coisa, olha que legal E aí, bom? A gente... A gente tá dando sorvete nisso Super tradicional aqui de Fortaleza Que é dos quantos sabores E quem vier ao Ceará tem que vir aqui, tá? Pede um de tapioca que é o melhor Mas pede pra provar, porque não é todo mundo que gosta não Bom, gente, eu vou indo dormir assim mesmo A minha já tá aqui deitadinha, ó A Manu tá tomando banho E partiu dormir, que amanhã tem muitas fotos Volta amanhã, hein? Já, já 3, 2, 1 Bom dia! Gente, vamos fazer maquiagem, cabelo Tem aqui a Kalinka Depois eu vou apresentar ela direito quando ela fizer a obra de arte Tem uma pessoa falecida aqui, ó Estou pronta, falta só o batom Foi a Kalinka quem fez Lá da Lavergine Vou deixar aqui, ó Pra vocês seguirem o salão Quem tiver aqui em Fortaleza é Mara Olha, gente, que maquiagem E o cabelo foi obra dele Aqui a Lili tá fazendo Já já mostra a Lili pronta E aqui a Mi também tá fazendo maquiagem Já tá cabelo pronto E aqui tá a Manu pronta Pronta pra dormir Quer dizer, já dormindo A pessoa dormindo Olha, gente Todas prontas Ai, que sol Não dá só pra ver o olho Equipe Não dá pra ver Não dá pra ver Conhecer da cidade da Vila Ai, de Marais Tô feliz que tá todo mundo aqui, gente Que delícia Eu não tô conseguindo enxergar, juro Ó, vamos apresentar Diga seu nome e a cidade de onde a gente tá falando Meu nome é Emanuelle, tenho 30 anos Casada, muito bem casada Casada, muito bem casada Oi, meu nome é Pamela, tenho 27 anos Sou de Foz do Iguaçu, sou casada e sou mãe Ó, do Álvaro lindo E você, mãezinha? Oi, sou Lili, casada, mamãe também Sou de São Paulo Magra Magra E você, Cris? Eu nunca apareço no vlog, então Ninguém me conhece É Michele Tem 30 anos Tô noiva faz 9 Tô competindo com a Vitória Tá enrolando Eu sou a Vitória, enrolada há 9 anos A minha idade, né? Nem conta mais Só de namoro Já tô sendo assim Esse tempo todo Eu e a Mi tá pau a pau, hein? Todas as coisas! Somos no Fortaleza! Música Depois de make pronto e todo mundo pronto Acabamos de chegar aqui no Colosso Que é uma lagoa que tem aqui Muito linda, um local fechado Onde tem várias festas, vários eventos E é muito maravilhoso As meninas tão amando Elas tão ali atrás, ó a nossa equipe E hoje a gente vai fazer foto pra Seissô A gente chegou agora aqui no Coco Bambu Vocês combinaram? Aham! Nossa! Tava na promoção É A gente chegou agora aqui no Coco Bambu A equipe da Seissô nos trouxe Roberto Felicia Vocês tão gostando? Muito! E as roupas? Mara? Mara! Vai lá agora de novo! Mara! Lindo! Vida! Lindo! Eu vou mostrar um pouquinho dos looks Que a gente tá usando agora, tá? Uma coisa bem paniquete, vai! Vamos lá, mostrando os looks Vai primeiro, vai na frente Vida! Vida! Olha esse print maravilhoso Com estampa turquesa Tudo em papelão Vida! Vida! Uma outra mais conhecida como... Andurete! Vida! 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 Car leche! Vida! Vida! Nossa senhora das senhoras! Vida! Mas pra barriga! Ae! Sucesso! Gente, olha que delícia Tanto de comida Tem uma colher aí A Manuela é a criança, sabe? Aí ela só come carninha Batatinha Não come peixinha Não come saladinha Só bebe coca, não toma suco É uma moça muito saudável Vlogueira fitness Aqui a vlogueira Olha a outra, enfiando essa unada na boca E essa aqui, da Coca-Cola Gente, tá uma coisa Meu Deus Tá meio distoante aqui Mais um look Agora eu tô atrás das meninas Eu não sei onde achei as meninas Vou lá ver o que elas estão fotografando Tô com o nariz um pouquinho vermelho Que eu já espirrei tanto E olha que look lindo, gente Um vestidinho, um ombro só Olha, gostam? Vou lá, atrás delas Fim de tarde aqui na Lagoa já O que vocês estão fazendo aí, hein? A Pan tá dando dicas, gente De como fotografar ângulos bons e tal Eu tô focando a parte de trás A parte de trás A parte de trás é a parte que não é pra tá certo Mas olha a parte da frente Aí, arrasou, ó É assim Aí a impressão que vai dar é que você tem aqui menor, mais fino E aqui maior, assim, mais robusto Então assim, ó De frente fica a Mara, né? De costas você tem que ficar... É, de lado Vai acontecer isso Mas calma Tudo bem Tudo por uma foto A garantia que vai... A garantia é a... Jo Jo A garantia é a sua e Jo É, a garantia é a sua e Jo Isso eu queria lembrar A garantia é a sua e Jo Vem comigo Vem comigo Agora nós vamos fotografar um look Que eu não vou fotografar Mas que da Mara... A gente brigou A gente brigou muito Só que não Olha que linda Gata, você arrasa, hein, linda Deusa Olha ela Olha ela Vamos tirar a foto ali Parece um ventilador É um ventilador? É, amiga Olha Gente, olha que look maravilhoso É da nova colação da Censô É um vestido De um bom brussol Só que parece o quê? O que que parece? Parece cropped saia, gente Apaixonada Babadinho Vocês gostam? Boa história das meninas agora Olha esse vestido na Pama Ela ficou perfeito Deixa eu ver Vai ficar dançando enquanto estipou Manu, Lili Olha que macaquinho lindo também Arrasaram, arrasaram Vamos ver o som aí, moço Aqui é a da Mi Olha o look dela Uh, ficou lindo Umava, aqui é a da Db Vá, lá, vá Dê se dá para cá A casa Não dá para cá Vá, lá, vá 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 Não quero ver se você não está me arrumando em que você não está me arrumando Não vou mudar Alguém quer a garrafa? Segura a garrafa Tá filmando, Pri? Ai, tá filmando Deixou minha mãe assistir Sua mãe achava que tu é cachacheira E eu sou quem? Ela é aqui O que é isso? É a minha mãe Vai Vitória, Régia Amiga, faz isso Mas você acha que tem que juntar mais? Então vai Aí, amiguinha Nunca faz unha na vida Na vida Tô ouvindo, viu, cara? Sei que isso é de mim E aí ela vai inventar de fazer Pega com cuidado Branco ainda Meu Deus do céu Tá na boca Meu Deus do céu Pera, a gente vai desborrar No final eu... eu falo Não Eu mostro É um negócio Senta com o dedo em cima Quanto custa uma manicure aqui? Ai meu Deus Custa... Custa... Trinta e oito pra irmão Mas aí eu não tenho manicure agora não Ah, não tenho não Porra! Porra! Não fala palavrão Vitória Se isso aqui ia tá bom hein Partiu Mas vou no salão Vai Mirelle, faz a unhinha da amiguinha Parece teu nome Peraí, peraí Ai, peguei na outra Deixa eu ver Olha que linda Gente Olha, tá certinha essa Arrasou Vi Foi a Mi Arrasou Mi Se nada der certo Bem, você pode ser manicure Abre a empresa com a sua mãe É, vai virar Vai fazer a unhinha das amiguinhas Não terminei Ai, ela faz uma camada Como vai chamar o nome da sua empresa? Pombos! Só faz cagada Cagada Boa Acho que tem até um irmão Chegamos do hotel Eu amo a desarrubamos E viemos pra cá Pro Riori Que é um restaurante super legal Daqui de Fortaleza De sushi E tá chegando tudo agora Vou pegar as bebidas ali Olha aqui Chegando tudo Bom dia Hoje estamos num local incrível Eu nem consegui me despedir de vocês ontem Porque a gente chegou muito cansada Vamos jantar E depois escapotamos E as meninas estão aqui fotografando Já Estamos num hotel delicioso Chamado Carmel Quem estiver vindo ao Ceará Fica a 40 minutos de Fortaleza É maravilhoso gente Incrível E a gente já começou a fotografar Ó Vamos tentar aproveitar o restinho do dia aqui Se não for aproveitando a piscina Vai ser fotografando Que também é maravilhoso E eu queria mostrar pra vocês Esse look que eu tô usando Que é da Ana Morena Olha que lindo gente Essa blusa Agora a gente vai trocar de look E vai esperar as meninas Pra gente fotografar uma ali Numas pedras Que tem aqui embaixo E olha o cenário de hoje É normal de lindo Esse hotel é maravilhoso A Lili é linda Vou fotografar Olha isso gente O próximo look é da papaya Que a gente já tá vestindo Papaya lindo Olha o da Mi Olha o da Manu Da Manu é a mesma estampa do meu Meu vestido longo As meninas já estão aqui embaixo Fotografando numa jangadinha Olha elas lá embaixo Esse sol escaldante A foto de todas agora Reajam meninas Reajam Nossa equipe é assim Uma rebate A outra fotografa A outra fica sentada na rede Agora a gente vai fazer look de todo mundo Desse look aqui ó Que também é da papaya Igual a marca do look anterior Lili Olha como a Lili é linda gente Ai que fofa Ai que fofa Ai que fofinha Olha elas Vamos fazer balançar Vamos filmar assim Tudo já Sem zoom Sem nada Vai filmando Vai Olha como as meninas são loucas Deem um oi aqui Entraram na piscina pra tirar uma foto E se molharam toda O bicho tá todo molhado Tá tudo cagado Vocês são doidinhas? Molharam a roupa toda Eu vou indo hein Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que ainda você quer viver Pra mim A gente canta muito 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 Terminamos as fotos Estamos aqui esperando o motorista Para voltar Cortou o êxase do momento Vai Você postou aquela não né E a gente convida pra vocês Para um dia Convida vocês A gente convida pra vocês Nós convidamos Todas vocês leitoras Maravilhosas fazendo coisas simultâneas Maravilhosas para um encontro perfeito Amanhã A partir de que hora? 6h30 Gente a gente está anunciando aqui O nosso encontro Então vocês estão vendo bastidores Vai ser sem corte Eu não vou cortar nada Tudo por conta de vocês Deixa eu olhar meu ângulo Vai Carinha, travou meu snap Amor, me dá um celular novo Não estou conseguindo ver com esse Está travando demais Espera amigas Espera Estou fechando tudo Enquanto isso Snapchat, FaceTune Estou namorando todo mundo Não vai ter 9% anjo perfeito Mas aquele porceto é vagabundo Mas aquele porceto é vagabundo Safadão e elas gostam Isso foi o comercial Voltando Volta, volta, volta A Liliana Então assim Acabou o comercial Volta Programação normal A partir das 6h30 Até que horas? Até as 20h30 Até as 20h30 A gente vai dar vários truques De fotos E aplicativos A gente não A Pamela Mentira A foto Não, peraí Pode ficar só no meu corpo Aqui todo mundo arrasa Na fotografia Então todo mundo vai dar truques Cada um vai dar um truque De fotografia Para vocês E aplicativos Então a gente espera vocês Confirmem lá no nosso Insta E tem o endereço Todo mundo arrasa Na foto E o endereço está lá Então nós esperamos vocês Amanhã Eu falei que era sem cortes Eu não falei Eu falei A gente saiu de lá E veio direto Eu passei em casa Para trocar de roupa E a gente veio direto Aqui para o Santa Grelha Gente, sensacional Esse restaurante aqui em Fortaleza Quem mora por perto Ou estiver vindo para cá Já fica a dica, tá? Santa Grelha Vou mostrar o que chegou agora Olha o que chegou aqui Gente, hambúrguer de picanha Aqui está a minha mãe A Pamela Oi mãe, fala oi de novo Oi, oi A Pamela A Mi A Lili E a Manu A Manu comendo O que ela mais ama na vida O que é? Hambúrguer E bebendo Coca E o cardápio de hoje foi Esse, ó Eu pedi mini x-burguer de picanha Hambúrguer não Vou pedir esse badejo aqui Vou pedir a cocada Ao forno com sorvete de tapioca Estou tomando suquinho Ai, tá aqui no suquinho Chegaram os pratos Eu pedi um peixe Aqui, ó A Mi Vitória O que você pediu, Vim? Pediu um badejo A Mi pediu camarão Tá bom, Mi? Muito bom, gente Manu pediu carne O Pam pediu carne Minha mãe pediu o mesmo Que o meu E a Lili pediu Lili, o que foi que tu pediu? Badejo Ah, delícia Só que ela pediu com legumes Eu troquei por arroz Gente, olha o que acabou de chegar Cocada na sobremesa Cocada com sorvete de tapioca Que eu amo sorvete de tapioca É o meu preferido Aqui da minha mãe é um abacaxi Com raspa de limão Dá pra pôr a mesma coisa O da Nili é o mesmo que o meu Olha só aqui, a mãe da Vim me acompanhando Olha o das meninas, gente Não dá Olha isso, vou dar um zoom Quem vai fazer digestão na carne? Qual a cara de vocês? Tudo por função Só vai fazer digestão Manu faz A única coisa A única coisa A única coisa A única coisa